Uhul, 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 uhul Quando vi você chegar Mais um homem pra colecionar Rapá, liga, pisca, fatal Escolho minha presa Devagar Vem papai, te enche de amor Me come direito Eu gosto de apanhar de cinto Venha com a tela, sua fichinha Bota linguiça na chapa Rani, eu não sou ciumenta Sou rato que solta foto comenta Só pra logo te avisar O meu ex tá morto no caixão Não, ele não me traiu Mas se ele mentiu Sou do tamanho do pipí Espero que a Naconda seja do tamanho combinado Viu, bicha? Eu não sou da bicha brava Namorado eu tive mais de cem Na cidade conhecida Como a rainha do harem Sem relacionamentos Terminei já mais de cem Mas isso acontece porque A maioria é quem? Eu não sou da bicha brava O meu rock é namorado 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 Todo príncipe se mostra Um panaco Já cansei Vovó me diz Eu te avisei Minha nossa Será que ele gosta de espirra ou mandioca? Não, choque de monstro Preparar que é bomba Eu vou arrancar a tua tiromba Quem era essa puta No seu face style? Eu vi você vendo foto da bebeca Dela no thumbnail Eu vi que você tá usando tinder O mundo precisa saber A putaiada precisa saber Que você é minha propriedade Você é meu Somente meu Vira da modinha Vagabundo O rock muda com dois chifres Mambo bateu no meu que tal Mãe nem sabe que traída Eu sou pior que um animal Tá no sangue da família A piscopatia O estado de morte é grande A putai I'm filler bicha brava O meu rock é namorar Uma princesa cinderela Beijo o saco sem parar Eu convivei um saco Acerta a flecha no cu desse aqui Vem viado Conhecerei vários papacos, baby Mas eu te encontrarei Vou te ensinar a se vingar Aperte o saco dele Até as bolas esmagar Devagar, lentamente Mate com dor Bote o corpo dele Em um brinche pra ninguém sentir fedor Afogue o gato dele na piscina É só botar veneno de cobra Na sua calcinha Vem, menina Se faça de inocente Que quer ele de volta Quando isso acontecer Tu morre a noite A caramba Ai mona Ai, learner Não vai comer Ah Ai Que negócio Uh Oh Ah Eu Menina было Eu 爸 filら Eu 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 Meu loosen Eu Meu Eu Quero þ Quero Se Eu O meu filho é um safado Acerta a flecha nesse aqui de um piado Conhecerei vários babacas, baby Mas eu te contarei